MrBeast é oficialmente o maior youtuber do mundo. Todo mundo já sabe a grandiosidade dele, eu acho que já falei mais ou menos um milhão de vezes, cara, o quanto eu considero ele incrível. Inclusive, algumas pessoas falam que se chutarem as partes baixas do MrBeast, encontram a minha cabeça, e talvez seja a verdade. Mas, pô, quando a gente realmente tem que elogiar, sabe, a gente tem que elogiar, mano, não tem como, ele realmente sabe o que faz. E nesse vídeo aqui, eu tava com a ideia de mostrar os vídeos com menos visualizações do MrBeast. E mostrar que mesmo o youtuber dele tem literalmente 100 milhões de inscritos, pode ter um vídeo com menos visualizações do que um vídeo aqui do meu canal, por exemplo. Mas, então, eu fui procurar os vídeos com menos visualizações dele, e de fato, eu contei alguns vídeos assim que não tem muito acesso. Entretanto, no meio do caminho, pessoal, eu lembrei de um vídeo do MrBeast que quase ninguém assistiu. Pra ser mais específico, só 9 mil pessoas assistiram até hoje, e o motivo é que, de certa forma, só influenciadores e youtubers poderiam assistir esse vídeo. E sim, eu tenho o link desse vídeo, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês. E eu considero, sinceramente, esse vídeo incrível demais. Que sem esse vídeo, certamente, o mundo, o pessoal e o MrBeast não seriam como eles são hoje em dia. Parece meio exagerado, mas vocês vão ver que faz sentido. Antes da gente entrar nisso, eu apresento pros senhores e pras senhoras a patrocinadora oficial do canal, pessoal, que é a Blaze. Só pra maiores da idade, tá bom? A Blaze é uma casa de jogos, pessoal, que tu tem que jogar com responsabilidade, porque, é claro, lida com dinheiro, né? Tu pode ganhar ou perder. E tem vários jogos que são originais aqui da Blaze, como Crash, Minings, Double e também tem o Dice. Inclusive, eles estão sempre trabalhando, assim, pra trazer novas diversões pra gente. E a novidade dessa vez, pessoal, é o Plinko. E esse jogo aqui que tu joga uma bolinha vermelha e tu vê qual multiplicador que ele vai cair, tu pode escolher o risco e também quantas linhas vão ter. Obviamente, quanto maior o risco, assim, maior a multiplicação. Por exemplo, se tu botar risco alto em 16 linhas, tu pode multiplicar, cara, por 530 se a bolinha cair ali. Imagina, 1 real vira 530 reais. Eu quero, hein? Eu comecei jogando aqui no Plinko, pessoal, com mais ou menos 1.300 reais. E eu costumo, geralmente, jogar um monte de bolinha, assim, de 10 reais. Porque vai que alguma cara multiplicador grande, né? E na primeira vez que eu joguei um monte de bolinha ali, gente, eu terminei com quase 1.400. E depois eu joguei outra vez aqui no multiplicador 9 e também no 25. E eu fui pra 1.600 reais. Mas daí eu joguei outra vez, mano, e olha isso. Caiu no multiplicador 68, mano, que incrível. Eu terminei com mais de 2.000 reais. Então é aquilo, né, mano? Se eu tô ganhando, eu vou sair porque eu não quero perder. Saiba quando sair, o mais importante mesmo, saiba quando entrar, mano. Não vai botar o dinheiro da tua janta, sabe? Bota um dinheiro extra. Pra depois dar, tem esse monte de opções aqui, tanto pra computador ou pra celular. E cartão de crédito e piques entra na mesma hora. Mas quando tu estiver se registrando na Blaze, presta atenção. Usa meu código UTOPIA porque tu vai ganhar um monte de bônus que são bem interessantes, tá bom? Não esquece, UTOPIA, não tem erro. Bora continuar o vídeo e, mano, olha esse vídeo aqui, tem um jogo completamente aleatório. De quem tu diria que é esse vídeo? Não tem narração nenhuma, é só o jogo, mano. E o título é Batalha de Piratas nível 58, sei lá o quê. E se eu te falar que, na verdade, esse vídeo é do MrBeast, não faz muito sentido, né? Mas foi o Pada 9 anos atrás. É bem estranho ver um vídeo dele com só 56 mil views. Mas é real, naturalmente, eu acho que vocês já sabem. O MrBeast não foi uma pessoa, assim, que nasceu rica ou que ficou rica do nada. E eu já fiz um vídeo de 30 minutos contando a história dele. E o cara demorou, realmente, anos e anos, gente, fazendo vídeos. Pra se tornar relevante aqui na plataforma. Se eu não me engano, ele tem mais de 700 vídeos postados no canal dele. Isso é bastante coisa, sabe? Ele foi aprendendo, melhorando, crescendo. Ele começou a fazer conteúdo em 2012, mas foi só em 2017 que ele começou, assim, a ficar mais famoso. E hoje em dia, a gente entrar no canal dele, a gente vê um vídeo com 390 milhões de views. Nossa senhora, eu nem sabia que era tanto, mano. Mas até que é uma coisa normal, sabe? A gente já espera isso dele. O que a gente estranha mesmo é entrar nesse vídeo dele aqui, por exemplo, que só tem 29 mil views. Mas também, ele tá jogando um jogo completamente aleatório, eu nem sei que jogo é. E o microfone dele não é nada bom. Até mesmo o som do jogo tá mais alto que o mic dele. Realmente, não é muito difícil entender porque não tem muitas views. E engraçado que até mesmo nesse vídeo aí, gente, ele tava fazendo algo pra caridade. Que doideira. Entretanto, eu falei que tinha um vídeo dele com só 9 mil views. Que poucas pessoas tinham acesso e realmente, se liga. Super top secret, esse vídeo não é para o público geral. Como eu disse, só influenciadores ou youtubers ou pessoas assim tinham acesso a esse link na teoria. E vocês já vão entender o motivo. Se vocês derem uma olhada nos comentários, assim, realmente só tem youtuber gigante comentando lá. De milhões e milhões de inscritos, sabe? E é bem louco pensar que tem 500 comentários. Até porque é um vídeo que não tá pro público, sabe? E mesmo assim, o cara pega 500 comentários. Qual foi, gente? Comenta no meu vídeo aí também. E todo mundo que tá comentando nesse vídeo, tá comentando basicamente. Sim, eu aceito. Vamos fazer isso, Mr. Beast. Conte comigo. Como se fosse uma seita, assim, iniciando. O motivo é que o Mr. Beast tava lançando, pessoal, o Team Trees. Pra quem não lembra, o Mr. Beast criou uma campanha com o objetivo de plantar 20 milhões de árvores. Mas, antes de postar essa campanha aí, ele postou esse vídeo aqui. Vamos plantar 20 milhões de árvores juntos. E esse vídeo meio que era um convite, assim, pra influenciadores. Depois do aviso ali de segredo no começo, tá escrito na tela pra divulgar pra qualquer influenciador que tu conhece. E o motivo era pra fazer algo jamais antes visto no YouTube. Se o público saber, por enquanto, sem ninguém saber, todos os YouTubers do mundo, ou muitos YouTubers do mundo, iriam falar sobre só uma coisa específica. Que, no caso, era esse projeto. A primeira coisa que o Mr. Beast fez foi falar com os YouTubers ali que eles já tinham mais acesso e convencer eles a participarem. Vários YouTubers gravaram vídeos pra esse vídeo do Mr. Beast pra convencer outros mais YouTubers, pra todo mundo realmente postar ao mesmo tempo. 20 milhões de árvores, né? Mesmo as pessoas acreditando muito no Mr. Beast e em todo esse projeto aí, precisava de realmente muito dinheiro e muito trabalho. Só pra vocês terem uma noção, assim, o quanto que são 20 milhões de árvores. Nova York, pessoal, tem cerca de 5 milhões de árvores, assim, nas áreas verdes. E o Mr. Beast queria plantar 4 vezes esse número. Ou trazendo pro Brasil, então. O espaço ocupado pelas árvores que ele queria plantar equivalem a 11 mil quilômetros quadrados. É basicamente o tamanho, assim, da cidade de Salvador. Como se fosse uma floresta gigante do tamanho de Salvador. E tu pode estar se perguntando por que esse vídeo é tão especial, por que eu acho ele tão especial. Mesmo esse vídeo tendo só 9 mil views, sabe? Talvez tenha sido um dos mais importantes do canal dele. Ele convocando todo mundo. Vários YouTubers e vários nichos diferentes, até mesmo de Minecraft, pra gravarem sobre a mesma coisa. E o efeito borboleta realmente aconteceu, foi absurdo. 24 milhões de dólares, pessoal, foram doados e, por enquanto, mais de 20 milhões de árvores já estão plantadas. Inclusive, aqui no Brasil, eles plantaram mais de 600 mil árvores. E parece que mais 170 mil estão sendo plantadas agora. E eles não pararam ainda não. Tudo só foi possível, cara, não só por conta do Mr. Beast. Mas sim, todo mundo que divulgou, todo mundo que viu aquele vídeo e fez um vídeo sobre. Todo mundo depois que assistiu um vídeo desses, e resolveu ajudar. Depois, ainda mais, então, o Mr. Beast acabou fazendo xins pra tirar o lixo dos oceanos. E mais uma vez, ele lançou, assim, um vídeo privado, sabe? Só pra influenciadores divulgarem. Esse eu lembro de realmente ver na época, mas eu não tenho mais o link. Mas, é mais um vídeo incrível dele. E as pessoas, assim, o grande público, sabe, não tem conhecimento desse backstage, assim. E eu queria trazer pra vocês, porque o resultado é muito legal, né, gente? Por fim, lá o Team Seas bateu 33 milhões de dólares de doação. E imagina se ele lança mais uma campanha, assim, agora? Ele chegou a 100 milhões de inscritos, pessoal. E, na verdade, já tá indo pra 140. O cara tá crescendo muito sem parar. Hoje em dia, se ele lançar uma campanha, mano, eu tenho certeza que vai ser ainda melhor do que as anteriores. E eu espero muito mesmo aquele lance. Qual será que vai ser a próxima? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, dá like se quiserem. E comenta se tu já conhecia esses vídeos privados aí do Mr. Beast. E é isso. Até a próxima e... Tchau!